Este é o meu marido, no quintal dele, comendo couve. Salada, estou comendo salada. Ele plantou e agora ele vai comer. Vamos lá pessoal, comendo uma salada aí para emagrecer. Aqui o grilo já... Aqui algum bicho provavelmente já andou comendo a couve. Está vendo? Vocês podem ver aqui. Ele já está comido, provavelmente já está uma largata. Mas a couve é o seguinte. Este é o meu cavalo que eu crio. Comendo o capimzinho. Ele te olha, tira um bichinho ali e tal. Tira um negocinho, passa a mão assim e tal. Sopra, não lava, nem faz nada. Vou comer uns três pés de couve aqui porque... Estou na dieta aí no regime. Passa aqui a mão na folha. E depois vem cá, né? O que a gente não faz para postar uma merda de um vídeo para vocês, né? Come até mato no quintal. Oi gente, ajuda aí. Curte gente, curte, pelo amor de Deus. Vamos lá, pô. Em prol do canal. Beijo.